Sabe aquela história de ser curioso, de que quando você estiver andando pelas ruas tem que desbravar os lugares? Olha isso, passando por esse corredor aqui, a gente vai chegar num lugar que é visualmente encantador e artisticamente muito rico, olha aí. Eu já entendi que a loja existe para divulgar o artesanato brasileiro. Mas daí entra o nome da loja, que é Ponto Solidário. E aí qual que é a junção desses dois conceitos? Bom, a junção desses dois conceitos é que o artesanato tradicional brasileiro, ele sempre existe num contexto de comunidade. É difícil você falar de tradição vindo de uma pessoa só. Então quando você envolve uma comunidade que faz um artesanato, você começa a ter um trabalho social, que faz parte, que envolve todo esse grupo. E dependendo da abordagem que você tem, você consegue divulgar um trabalho que seja solidário a esse grupo. Como que esses trabalhos chegam até aqui, já que existe essa dificuldade, né, de locomoção, de entrega e tudo? Tanto buscas nossas, de viagens que fizeram. Então, assim, uma das fundadoras já viajou para o Amazonas e conheceu grupos que faziam e vão trazendo. O Sebrae promove muitas feiras em todo o país, então faz com que a gente conheça. Eu tô impressionado com esse trabalho aqui. Isso aqui eu conheço como pente de macaco. É um pente de macaco, é uma semente. Esse artesão, o seu Aristides, ele é de Tararé. E ele trabalha com palha de milho. É super minucioso o trabalho dele. Meu Deus, é muito minucioso, gente. É um trabalho de uma cooperativa do Pará, que se chama Turiarte. São várias comunidades ribeirinhas que são reunidas dentro dessa cooperativa. E eles trabalham com fibra de tucumã. E a fibra natural é essa cor aqui, clarinha. Certo. E daí todas as outras cores, que são incríveis, que eles conseguem dar nos produtos... Olha aqui! ...são feitas com elementos naturais. Então, são cascas, folhas, frutos, raízes... Tudo que a gente coloca aqui na loja, a gente sabe de onde veio. E a gente sabe que foi... Se é um material natural, que ele foi tratado com responsabilidade. Olha, muito obrigado, viu? Imagina! Eu agradeço. Por mostrar coisas tão lindas. A gente mostrou, assim, pouco do todo que tem aqui. Tem muito mais coisa. Mas fica bom, porque vocês têm que vir aqui conhecer. Dá uma olhada na claquete para saber o endereço.